O menino de 4 anos que estava com a babá foi salvo do ataque de um pitbull. Deu aqui, arranhou aqui, arranhou aqui, arranhou aqui. Tava aqui na rua, desde que era aqui, brincando com o cachorro. Dei água, dei comida, dei tudo para ele tratar, ele é como se ele fosse meu. Mas eu não imaginaria que ele iria atacar a criança. E a babá, além dos ferimentos, quebrou o braço ao ser derrubada pelo pitbull. E aí E aí E aí Patrick sofreu cortes na mão e nas pernas. Não hesitou de ser mordido e não pensou. Ele só quis salvar o João daquilo ali. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto